Nessa turma que tá agora, já tem um pessoal que vai trabalhar com astropolítica. É um negócio que eu tô batendo muito em cima. Ah, isso é interessante. Tipo... Muito em cima. É como fosse o futuro, né? Cara, astropolítica... O cara que o Elon Musk, por exemplo, ele pode dizer que aquele planeta é dele? É isso que você tá dizendo? O Elon Musk eu não sei, né? Isso tá incluído também na astropolítica. Mas aí ele não diria que era dos Estados Unidos? O Elon Musk? Pode ser que ele queira dizer que é dele. E aí como você vai fazer? Aí é doido. Aí é doido. Mas pode ser. Mas a astropolítica é uma das coisas que eu mais bato hoje, que é o negócio que vai dominar o mundo, cara. Ou já tá dominando. Que a astropolítica é o quê? A geopolítica é como que as coisas acontecem na Terra. Só que todos os grandes países, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, eles viram que o negócio não tá mais na Terra, tá no espaço. E o espaço tá virando um grande cenário de guerras que vão acontecer. Há um mês atrás, a Rússia anunciou que tava colocando uma bomba nuclear no espaço. Pra que que ela tava fazendo isso? Por quê? Porque ela queria deixar o espaço inacessível para os inimigos dela. Então, por exemplo, os Estados Unidos, voltando um pouquinho, na década de 80, o Ronald Reagan, ex-presidente americano, ele anunciou na televisão. Ele foi na televisão e anunciou um programa chamado Guerra nas Estrelas, que ele ia colocar satélites armados no espaço. Isso anunciou na televisão, cara. Imagina se ele fala um negócio desse hoje. O Trump não fez um negócio de uma tropa interestelar, assim? Ah, os Estados Unidos tem a Space Force. Isso, Space Force. A Space Force. Existe. Os caras têm farda e tudo. Isso mesmo. Então, assim, o grande cenário hoje, daqui pra frente, é o espaço. A Índia pousou com a nave dela na Lua o ano passado. O primeiro-ministro, a Índia tem uma briga histórica com o Paquistão. A bandeira do Paquistão tem uma Lua. A bandeira da Índia não tem Lua. A primeira frase que o cara falou na hora que ele pousou na Lua foi Muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na Lua. Ó. Isso aí, cara, foi uma alfinetada no Paquistão. De graça. Por quê? Porque eles, ele quis mostrar o quê? Nós estamos dominando uma coisa que vocês não vão dominar, que é o espaço. Só uma vírgula. Você acha que depois do cara que pisou a primeira vez e teve a frase impactante, né? O Armstrong. Você acha que todo mundo que foi depois pensa, putz, a gente tem que fazer uma... Preciso falar um bagulho, mané. Tem que fazer uma frase que é uma frase diferente. Mas não falaram, né? Os outros não falaram tanto assim, né? Era o primeiro mesmo, por ser. Agora, o primeiro que voltar agora, com certeza, vai falar ainda mais por conta desse cenário que está se desenhando. Porque o cenário que se desenha daqui até 2030 é um cenário complicado. A Lua tem o papo do L3, né? Sim. E esse é o grande interesse desses países. Esse é o grande interesse hoje, cara. É na água, é na água para você fazer foguete da Lua e lançar foguete da Lua em vez de lançar da Terra. Aí é muito melhor, né? E o L3, que é o combustível. O L3 tem uma empresa já americana, que ela já desenvolveu um robozinho, um caminhãozinho, para minerar a rocha lunar. Porque onde está o L3? O L3 é igual ao ferro, né? Então, para quem não sabe, você vai ali em Carajá, você pega um pedaço de pedra, rocha, o ferro está ali dentro. Você tem que quebrar, minerar aquilo para tirar o elemento ferro. Você pega um monte de ferro em pelota, você cria uma pelota de ferro, que é o que a Vale vende para a China. Entendi. É isso. O L3 é exatamente a mesma coisa, só que o L3 é um gás. E ele está preso na rocha lunar. Então, você vai ter que minerar a rocha, tirar aquele gás e armazenar em alguma coisa e trazer aquilo para a Terra para poder usar na fusão nuclear, porque o L3 é o que vai resolver a fusão nuclear. Ou, como mostra no Starfield, usar como combustível nuclear. Então, o L3, por que o Starfield usa o L3? Porque as naves do Starfield são movidas à energia nuclear. Só que tem que ser um negócio estável, senão a nave explode. E o L3 é o elemento que deixa aquilo ali estabilizado, o processo de fusão nuclear. Então, a Lua é muito importante, porque a energia é o grande problema do mundo. Quem dominar a Lua, quem pegar o L3, domina a energia. Qual é o único país do mundo que tem o mapa de L3 da Lua? A China. Ela tem o mapa de L3. Os Estados Unidos não mapeou. A China mapeou. A China sabe onde está a maior concentração de L3. Então, existe... Esse L3 aí, ele dura quanto tempo? Dura um maior tempão? Tipo, a gente consegue viver mais quanto tempo? Conseguimos dominar essa tecnologia? Aí, acabou, cara. Porque um pouco... Para que vai servir o L3? Para o pessoal não entender. A gente quer produzir energia da maneira mais eficiente e mais limpa possível. Essa energia é produzida pela fusão nuclear, não pela fissão. Fissão é o que a gente tem hoje, que gera lixo e tal. O elemento que a gente usa hoje, ele não consegue ficar estável por muito tempo. Então, a gente não consegue gerar energia. Basicamente é isso. Qual é o elemento que estabiliza esse processo? É o L3. Qual é a vantagem? Gramas de L3 vai fazer você produzir energia por muito tempo. Então, vamos dizer assim. Nós estamos tranquilos com a Lua produzindo L3 para a gente. A gente trazendo pouquinho de L3 que a gente traz. A gente vai ter energia para a humanidade. Resolve o problema energético. Não sou eu que estou falando. Antes do pessoal ficar falando aí, o pessoal fica... Ah, você tira isso aí do cotovelo e tal. Sai do cotovelo, tá bom. Vamos lá. Eu trouxe aqui o Galvão, presidente atual do CNPq. Ele é físico nuclear. Ele disse, no Ciência Sem Fim, o futuro da humanidade depende disso. O futuro da humanidade depende disso. Eu acredito, tá? No Starfield. Cara, imagina parar de jogar... Queimar carvão por energia. Imagina parar com tudo isso. De fato, é isso. É parar de queimar. É parar com... Ah, hidrelétrica e tal. O nicho radioativo também, né? É parar com hidrelétrica. É parar com nicho radioativo. É energia limpa e energia eficiente. Certo quando, Sergião? Faz pouquíssimo tempo? O quê? O uso do Helio-3 para... Não, o pessoal já sabia, né? Só que aonde... Mas onde tinha o Helio-3? Onde tinha o Helio-3? Exatamente. Aí a gente não sabia. Quando os Estados Unidos pisaram lá, não faziam ideia. Não faziam ideia. Não faziam ideia. Isso aí é uma coisa recente. Porque... Eu fiz uma pergunta super idiota. Manda. Por que a gente não consegue sintetizar ele? Ótima pergunta. A gente consegue. Não é idiota, viu? Até sintetizar. A gente consegue. Mas a gente... Ele não sai da maneira que teria que sair para ser usado. É o quê? É a gravidade lá? É o que faz ser possível lá? O que faz o Helio-3 ser possível na Lua é radiação ultravioleta... Entendi. ...incidindo direto na rocha lunar. Porque a Lua não tem atmosfera. Por muito tempo? Por muito tempo. Tá. Daí a gente consegue reproduzir isso no laboratório. Não consegue. Entendi. Só que na Terra... Agora tem um plot twist aqui, ó. Na Terra tem Helio-3 num lugar. No núcleo da Terra. Nossa, rapaz. E existe um lugar na Groenlândia onde o núcleo está vazando. Está vazando. Existe um duto. Existe uma anomalia geológica. A Terra é oca. É por lá que saiu de uma multe. Está dando sinais, né? Está dando sinais. Existe um local na Groenlândia que é uma anomalia geológica. Que tem uma fissura por onde está vazando o Helio-3. Tem muita empresa hoje de olho nesse lugar. Por que o cara quer fazer? Em vez de eu ir para a Lua, eu instalo uma mega de uma usina ali. Está vazando o Helio-3? Está vazando o Helio-3 do núcleo, cara. Está vazando o Helio-3. Mas... E por que não tem os caras lá? Não dá para prever isso? Não dá para estar lá agora pegando? Eles estão, mas eles estão querendo. O problema é que agora... Quem que vai para lá? Aí começa toda uma discussão. Entendi. Mas lá é espaço de quem? Groenlândia é? A Groenlândia eu não sei de quem que é. Teria que ver aí. Mas o lance é... Explorar esse Helio-3 lá daria certo. Daria certo. Então tem várias empresas já focando em pegar esse ponto... Não dá certo. Aonde está vazando... E aquele negócio que você falou. É um pouquinho já basta para... Um pouquinho já basta para a gente estabilizar a fusão nuclear. E basicamente, pessoal, é resolver o problema da humanidade. E além de tudo, o país que detivera o Helio-3 tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Porque os outros países vão querer comprar um dele. Então, aí entra um ponto muito importante. A gente até tecnologia para usar ele legal tem, né? Não, está sendo desenvolvido. Não, está sendo desenvolvido os reatores de fusão. E aí... Na esperança de ter o Helio-3. Com a esperança de ter o Helio-3. Hoje a gente usa um elemento chamado trítio para ele fazer, mas ele não consegue... Ele estabiliza por muito poucos segundos e tal. O negócio é o seguinte, cara. O quanto você confia na humanidade? Muito pouco. Então, beleza. É pouquíssimo. Porque essa aqui é a... O que o pessoal fala é o seguinte. A China vai lá e pega o Helio-3. Beleza. O Helio-3 é de quem? Da China. Ela pode chegar e falar assim... Ó, pessoal, eu vou usar essa latinha aqui de Helio-3, mas eu vou dar mais uma latinha para você aqui. Você acha que ela faria isso? De bom grado, nunca. Hoje existe essa discussão. De você ter... Existe um projeto muito importante. O Helio-3, na real, ele está no fundo. Ele é do planeta Terra? Ele é nosso? É essa, a pira? É. A pira é. Teoricamente é, né? Ou ele é da Lua. Ou ele é da Lua. Então, a gente volta naquele lance que vocês falaram. A Lua vai ser de quem? A gente vai poder... Porque, assim, a humanidade precisa do Helio-3. O Helio-3 está na Lua. Quem vai lá explorar o Helio-3? Pô, vai ter um custo danado. A China, ela tem condição. Os Estados Unidos tem condição. Talvez a Índia, hoje, tenha condição até. A Rússia. A Rússia deve ter... Com certeza, tecnologicamente, tem condição. Quer dizer, a China chegou lá e pegou o Helio-3. Ela tirou o Helio-3 de um lugar que é, vamos dizer, teoricamente, é do mundo todo, que é a Lua. Só que ela que tirou o Helio-3. O Helio-3 é dela ou é nosso? Eu acho que seria justo a gente... Bom, é um jeito muito simplório de ver, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Se a gente tivesse um jeito que a gente conseguisse pagar o investimento que eles fizeram ali com uma certa correção e depois passa a ser nosso. É porque tem isso, mas... Não, é que, assim... A grande questão é que se você vai para a Lua, você vai pegar a Helio-3 no futuro, viajar para outros planetas e tal, você está falando de coisas que podem ser missão da humanidade. A humanidade solteira que é isso, né? Por isso que eu perguntei o quanto você confia na humanidade. É, por isso que a gente devia fazer uma federação espacial que une todos os planetas, tipo o Star Trek. Então, mas é foda, porque assim, vamos lá. O Brasil bota a grana nisso? Quanto que... Aí teria que botar a grana. Aí volta no que eu falei. O Brasil hoje faz parte do Artemis Acordes. Então a gente poderia... Teria que colocar uma grana, fazer alguma coisa... Então vamos supor que nessa de explorar o Helio-3, os Estados Unidos precisam... Cara, eu preciso dessa garrafinha aqui. Brasil, produz essa garrafinha para mim, que é aqui que nós vamos trazer o Helio-3. Entendeu? Então o Brasil pagaria como? Produzindo a garrafinha. Os Estados Unidos ia lá com toda a tecnologia dele, usava a nossa garrafinha e trazia o Helio-3. O Helio-3 é dos Estados Unidos? Não. É do Brasil? Não. É da humanidade? Também não. É de quem fez parte do Artemis Acordes. Sim. Então nós vamos ter que dividir um pouquinho o Uruguai, um pouquinho... Tudo bem. Porque é todo mundo que fez parte daquele programa ou daquele projeto. Só que do outro lado está a China, que ela também tem os países que estão com ela. Então se ela produzir e trazer o Helio-3 para cá, o Helio-3 é dela? Não. Mas é de quem fazer parte desse projeto dela. Esse é outro acordo. Então o que está acontecendo? Por que a astropolítica é importante? Porque o mundo está ficando dividido. Em dois lados. não é mais União Soviética que Estados Unidos. Agora é Estados Unidos e China. E é seríssimo isso por causa disso. Sim. Para mim é que estão mais importantes. O que eles não estão... Eles não têm como, cara. Você sentar o chinês e o americano e falar assim, cara, vamos fazer o seguinte. Estados Unidos, você desenvolve a garrafinha. O Brasil desenvolve isso aqui. A China desenvolve isso. E vamos todo mundo junto como uma federação. Os dois não se entendem, né? Eles não se entendem. Tipo os humanos e os Klingons. Por quê? Porque eles sabem que quem tem o Helio-3 vai ter o quê? Vai ter o poder na mão. Vai. Vai ter o poder. Então, mas ó, você acha que é muito ruim? O problema todo, eu acho, é... Vamos lá. Chegaram, vamos dizer que o mundo é assim. Daí quem tem o bloco dos Estados Unidos, o bloco da China. E aí os dois chegam na Lua. O foda é vagabundo querer sair na porrada para ver qual pedaço que é de quem ali na Lua. Esse que é o... É, eles mapearam. Porque precisa de um... Suponho que para fazer isso aí de maneira eficiente, tu vai precisar instalar umas paradas no território lunar e tal. E aí tu vai acabar meio que... Aqui sou eu e não é você. Fazer um muro. Um muro. E aí, porra... E isso já existe. Aí vamos dizer que a China vai para um lugar onde ela tem vantagem. Porque ela tem um mapeamento de onde tem, não sei o quê. O americano vai ficar, caralho, eu fui lesado nessa porra aqui. Eu tinha informação de menos. Aí vai começar a guerra. Quando eu fiz esse acordo, me fudi. E aí fudeu, aí dá merda. E aí pensou, moleque? E nisso aí, a terceira guerra mundial é na Lua. É exatamente isso. É isso aí. Mas como que luta na Lua? É por causa da Lua, na real. Porque os caras vão se matar mesmo é aqui, né? Ou se matar aqui, ou se matar na órbita baixa. Porque para ir para a Lua, você tem que passar pela órbita baixa. Por que a Rússia falou que ia colocar uma arma nuclear na órbita baixa da Terra? Porque na hora que os Estados Unidos estiver mandando a nave dele, precisa ser nuclear para derrubar a nave? É isso que falaram, né? O Brasilzinho já resolve, né? Mas aí, detona a nave dele. Por isso, cara, de novo, hein? Estudem astropolítica. Você tornar o espaço inacessível ao seu inimigo é muito importante. Nisso que a gente está falando aqui. Porque isso é o que está se desenhando. Nessa história aí de ter uma base, a China e a Rússia, elas já estão programadas para construir em 2032, 2033, uma estação de pesquisa lunar internacional. As duas juntas? As duas juntas. Rússia e China. Rússia e China. E aí com outros países, aliados deles. Os Estados Unidos, com o Artemis, ele quer construir uma base lunar também. E aí o Brasil faria parte de qual? Hoje, do Artemis Acordes. Só que a gente tem um monte de relação com a China. Olha que loucura. Que doido isso, né? É uma doideira. Então, isso é uma série de problemas sem solução. Porque tem um acordo na Terra e o mesmo país tem outro acordo com outro país, rival do que tem na Terra, na Lua. Aí como que fica? Como que fica? Os políticos vão brigar muito com isso. Já brigam, né? Já brigam. Então, assim, e a gente vai ficar aqui à mercê de tudo isso, cara. Porque a gente não sabe o que vai acontecer e pode acabar detonando uma guerra. Quando a Rússia anunciou que estava colocando essa arma nuclear no espaço, o pessoal já correndo saiu fazendo simulação. Cara, se ela solta essa arma aí e detona um satélite, cara, é meio mundo, vai pro saco. É meio mundo, vai pro saco. Entendeu? É assim, é simples. É bem simples a consequência disso. Então, a gente fala essas coisas, o pessoal fala, parece que vocês estão via... Não estamos. Isso é coisa que daqui até 2030, essa é a janela. Por quê? Porque a China disse que antes de 2030, ela vai pôr um astronauta na Lua. Os Estados Unidos diz que em setembro de 2027, ele coloca um astronauta na Lua. Então, está essa de hoje até 2030. Aí a ideia é eles ficarem na Lua? A ideia é... Fazer uma base lá e ficar por lá. Ficar por lá. Que nem é na Antártica, né? Eles ficam lá. Exatamente. Eles moram lá. É meio fazer igual na Antártica. É por turnos, né? Então, você vai com um turno de astronauta, ele trabalha e depois vem outro turno. Exatamente isso. É o lance igual da Antártica. Só que, qual acordo que vai vigorar na Lua? A gente não sabe. Vai ser um acordo internacional? Vai ser um acordo dividido em blocos? Mas o interesse da Lua é da humanidade inteira. Como que fica tudo isso? Quem vai tomar conta? A ONU vai tomar conta disso? Não, a ONU não. Mas hoje é a ONU que toma conta da Antártica. Hoje é a ONU que toma conta. Porque dentro da ONU existe um braço dela chamado Uniosa. E é ela que toma conta das coisas do espaço. Entendi. Só que ela não dá conta de tomar conta das coisas da Terra. Como que fica tudo isso? Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É o Momerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Então, eu vou... Então, eu vou...